Fala pessoal que acompanha o HO, a mudança na Rússia para não mudar nada. Vladimir Putin aprovou uma série de novas regras, isso causou um certo rebuliço no meio político e inclusive uma mudança importante de segundo escalão em ministérios, mas justamente para que o Putin possa continuar no poder. Então ele muda para não mudar. Antes da gente ver essa história, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, nós somos o História Online, aqui tem vídeo de atualidades, história, sociologia, filosofia, tem história da arte, tem história do Brasil, clica aí no Seja Membro, dá uma olhada no Clube HO, assina o canal, liga as notificações que ajuda a gente a espalhar conhecimento de graça aí para esse país inteiro. Obrigado para quem já nos segue e vamos ver que história é essa. O Putin está no poder russo, seja nos bastidores, seja na primeira linha, na verdade desde o meio dos anos 90, ele surgiu no meio dos anos 90 como primeiro-ministro do presidente, bastante polêmico, Boris Yeltsin, naquele momento de final ali da União Soviética. E a partir dos anos 2000, Putin é o todo-poderoso presidente, o cara que conseguiu trazer a Rússia de volta ao cenário internacional através de uma alta no preço do petróleo. O Putin é na Rússia um herói para muita gente, nós temos outros vídeos aqui sobre petróleo, sobre Rússia, dá uma olhada aqui no Dani News. E ele conseguiu, sem esgarçar totalmente a regra, ou seja, sem rasgar a constituição, ele tem conseguido ficar no poder. Como é que funciona o sistema, ou funcionava o sistema político russo? A Rússia é oficialmente uma república parlamentar, tem presidente e primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro é indicado pelo presidente. E aí, na verdade, acontecia uma espécie de troca de cadeiras. O Putin governou dois mandatos de 2000 a 2008. No final do primeiro mandato, ele escolhe um sucessor chamado Dmitry Miedvedev, alguém que era da confiança dele, mais jovem, que poderia ser o próximo presidente. Qual é a jogada? O Putin fez o que se chama de transferência de popularidade. Gostou do meu governo? Vota no Dmitry. O Dmitry é a continuação do meu projeto. Uma vez eleito, Dmitry escolhe Putin primeiro-ministro. E aí, ficam os dois no poder. Então, na verdade, ele sai da presidência como primeiro-ministro já. Miedvedev governa, deveria governar por quatro anos, faz uma reforma constitucional e amplia o próximo mandato presidencial para seis anos. O Dmitry governou, Dmitry Miedvedev, de 2008 a 2012. Mas no final do mandato, ele consegue a aprovação para fazer essa extensão. E coloca a coisa como, eu não vou me beneficiar da reforma que eu mesmo fiz. Quase como se, né? Poxa, não seria ético, mas é pelo bem da Rússia. Então, o Dmitry governa um mandato só, com o Putin como primeiro-ministro, e você já deve ter adivinhado. Ele não concorre à presidência, que ele poderia, e o Putin ganha para ficar seis anos. Então, na verdade, ele colocou o Dmitry lá para manter a cadeira quente e fazer essa reforma. E o Dmitry é escolhido pelo Putin como primeiro-ministro. Putin se reelege, Dmitry primeiro-ministro de novo. Então, na verdade, o Putin volta ao poder como presidente em 2012, vai até 2018. Em 2018, ele se reelege e pode ficar até 2024. O que ele está fazendo agora? Ele aprovou, agora em janeiro de 2020, uma ampla mudança, que diz o quê? Daqui para frente, do próximo governo para frente, o primeiro-ministro deixa de ser apontado pelo presidente e passa a ser apontado pelo parlamento e o presidente não pode não aceitar. E essa reforma inclui também uma série de mudanças na legislação russa, não convém aqui entrar nos detalhes, que aumentam o poder do poder legislativo e do primeiro-ministro e diminuem o poder da presidência. Tanto em nomeação de chefe de segurança, de órgãos importantes. Então, no fundo, ele está minando o poder do presidente. E aí pode parecer, num primeiro momento, besteira. Você fala, poxa, mas é ele o presidente. Mas ele já está no seu último mandato como presidente. Ele daqui para frente, ele vai sair do poder em 2024, com 72 anos. Ele teria que deixar a presidência. Mas existe uma grande chance, como ele é o chefe, o dono do partido mais poderoso do país, de, se o cenário continuar como está e o parlamento continuar sendo apoiador dele, a chance é que ele possa ser escolhido pelo parlamento como primeiro-ministro. E com o primeiro-ministro com poderes aumentados. Então, na verdade, ele está diminuindo o poder do presidente, mas em questões que não o afetam diretamente agora. E aumentando o poder do parlamento e do primeiro-ministro, que é para onde ele vai depois. E se ele vai para o cargo de primeiro-ministro aos 72, ou pelo menos essa é a aposta dele, nós estamos falando aí de um próximo mandato de seis anos, os mandatos ali são juntos, tem um primeiro-ministro e tem um presidente, seria por seis anos e talvez outros seis. Então, na verdade, ele está investindo na última reforma que ele precisa para ficar no poder até praticamente 84 anos, que já se imagina que ele esteja aí prestes a se aposentar. Então, Putin fez mais uma mudança para não mudar. Mudou a lei para não mudar a situação. Qual é a situação? Ele no poder. Ele está dando o passo que ele precisa para, quando acabar a presidência, ele continuar superpoderoso. Pela primeira vez, publicamente, isso gerou algumas reações mais enfáticas. Não é de hoje que o Putin enfrenta protestos com o presidente. É claro que esse jogo de cartas marcadas revolta algumas pessoas. Então, ele também está apostando um pouco na lealdade do parlamento mais para frente para não depender tanto da voz das ruas. Ele talvez não conseguisse ser eleito para mais outros cargos futuros, conforme a crítica ele aumenta. Mas o parlamento nem sempre está ligado à rua, a gente sabe disso. Então, ali ele consegue uns conchavos que ele pode continuar no poder. Isso deixou bastante gente preocupada, inclusive gente próxima dele, que, de alguma forma, pretendia se beneficiar do sistema também. Essa medida foi anunciada num discurso agora no começo do ano. O Dmitry Medvedev, sempre leal ao Putin, pediu demissão, junto com todo o seu gabinete. A história oficial é que ele fez isso para facilitar as reformas do Putin. Mas, na verdade, quem demitiu foi o Putin. O Medvedev foi tirado do poder pelo Putin. E aí a gente imagina aqui de fora que, na verdade, ele tinha críticas a esse sistema. O que quer dizer que a Rússia tem um novo primeiro-ministro, que não é mais o Dmitry Medvedev. O Mikhail Mishushchin, figura nova na política russa, e que já entra sabendo disso tudo. Quer dizer, ele entra um pouco para cumprir tabela até o Putin sair da presidência e voltar a ser primeiro-ministro, só que agora eleito pelo parlamento, com toda essa questão que eu coloquei para vocês. Por isso que muita gente coloca a Rússia como um país que não é uma democracia, é uma democracia de fachada. Então temos aí mais uma questão para pensar nesse sentido. Rússia tem um novo primeiro-ministro, mas, dessa vez, parece que a crise realmente pegou. O primeiro, o segundo escalão ali. O pessoal não gostou, não, dessa medida do Putin. Daí, essa resignação barra demissão em massa do Dmitry e todo o seu gabinete, frente às novidades políticas propostas pelo Putin para ficar no poder. O Putin vai ser o líder que mais tempo ficou no poder na história da Rússia, com certeza, se os planos dele derem certo. Obrigado por acompanhar o História Online. Tem DN News toda semana. Dá uma olhada no Clube do HO. Um grande abraço para vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.